Trabalhadores de todo o país têm até hoje para sacar o FGTS emergencial. O valor é de até R$ 1.045. Tem direito quem possui contas ativas do emprego atual ou contas inativas de empregos anteriores. O recurso ficou disponível automaticamente para os trabalhadores em poupanças digitais da Caixa. Os valores que não forem retirados voltam para a conta do FGTS. Para mais informações é só acessar o site da Caixa ou consultar o aplicativo FGTS.